Quatro mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Conforme o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apenas no ano de 2022, 1.437 mulheres foram assassinadas por motivos relacionados ao gênero. Outras 2.563 mulheres correram risco de morte pela mesma razão. Quase 237 mil mulheres, senhoras e senhores, sofreram algum tipo de violência doméstica no mesmo período. Não há espaço para dúvidas. O machismo mata, e mata muito no Brasil. O termo feminicídio foi difundido na década de 1970 pela socióloga sul-africana Diana Russell, que buscava exatamente dar visibilidade às violências sofridas pelas mulheres. O grande benefício dessa expressão, no meu ponto de vista, é a compreensão inequívoca de que esse tipo de crime não é isolado, mas sim inserido em um contexto de inferiorização das mulheres, em uma cultura amplamente violenta e discriminatória. Essa cultura, importa dizer, limita diuturnamente a vida de meninas, moças, mulheres ao redor do mundo. No Brasil, a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015 e incluiu o feminicídio na lista de crimes hediondos. Desde então, somamos uma série de avanços no combate à violência contra as mulheres. E o Senado Federal vem exercendo, felizmente, protagonismo nessa luta e nesse enfrentamento. Somente no ano passado, aprovamos a ampliação das penas para aqueles que cometem feminicídio ou lesão corporal contra a mulher ou, ainda, que descumpram medidas protetivas. Refiro-me aos projetos 4.266, de 2023 e 1.568, de 2019. Aprovamos o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas no atendimento à mulher, com a Lei nº 14.541, de 2023. A Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio, o PL nº 1.185, de 2022. Também, a concessão de pensão para dependentes das vítimas do feminicídio, aprovado, aprovando, na verdade, a Lei nº 14.717, de 2023. Esses são apenas alguns exemplos do arcabouço normativo amplo que estamos buscando implementar no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de proporcionar uma sociedade justa, igualitária e que respeite as mulheres. Contudo, sabemos que o caminho em direção à igualdade efetiva entre os gêneros ainda é um caminho longo. Essa trajetória só pode ser trilhada em conjunto com a colaboração construtiva de diversos atores sociais, nas mais diversas áreas. E é exatamente essa construção coletiva que, ora, celebramos em mais esta edição do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz.